Opa, e aí pessoal, hoje eu trago aqui um outro vídeo de emergência também pro canal, não, eu não esqueci ainda do vídeo dos Assis da Guerra de Belka Ele é um vídeo se tratando de um mod que foi lançado para o jogo War Thunder Pra quem não sabe, War Thunder ele é um jogo de aeronave que ele é um misto de tanto de arcade, quanto de modo de realismo ou de simulação O foco dele maior é no multiplayer, e aí a gente tá trazendo aqui no caso o vídeo de um mod baseado em Ace Combat Zero Onde finalmente você pode controlar um F-15 tematizado com o do protagonista do jogo, Cypher Quem fez o mod foi o mesmo cara que fez esse mod aqui, o Broken Accord Que é um mod baseado também em Ace Combat Zero, só que ele é uma missão que se passaria mais ou menos no período pré-missão 15 do Ace Combat Zero Você pode pilotar o ADF-X02 Morgan, já nesse modo aqui ele é um modo mais focado no mata-mata mesmo E você controla um F-15, você consegue enfrentar e você consegue inclusive ter o Pixie como ajudante Eu joguei um pouco no Ace, eu percebi que ele é bem mais arcadeão Vamos dar uma olhada aqui como que tá ele no médium E no final do vídeo eu vou ensinar a vocês como é que se instala esse mod Não é algo tão difícil assim, é bem diretão mesmo E logo avisando que talvez algumas coisas podem acabar mudando no seu jogo Como por exemplo, a música que vai tocar vai ser, no caso do meu, a música que tá tocando é a música daquele mod do Ace Thunder Zero No de vocês provavelmente vai ser a música normal Eu abaixei um pouco o volume, mas sim, tem o barulho do jato No caso, quem for jogar, eu recomendo vocês usarem essa mira aqui, no caso do meu, eu configurei como Ctrl F O que eu li também é que os mísseis são infinitos aqui, mas você tem que esperar o tempo de recarga Errei Pixie pegou Pixie pegou o segundo Pixie pegou o terceiro Pixie pegou o terceiro Ah, a Ceci, ah, ele já spawnou Eu ia comentar que a Ceci pode dar uma demorada também pra spawnar os alvos Peguei o cara O avião morreu aqui, mas voltou Ei, ei Ei, ei Ah, o problema é que quando eu gravo, às vezes, ele sai da tela, então tu esquece, então eu sei que vai acabar acontecendo isso É, o Pixie pegou de novo, provavelmente isso aqui vai ser a vitória dele, tá pegando tudo É, peguei um Vocês podem ver o estilo mesmo do HUD também, ele tá sendo igualzinho do AC-0 Inclusive o bot traz outros aviões com o F-14, eu não sei se ele planeja, provavelmente sim, trazer também o F-14 jogável Ah, também comentar, o avião, ele tem alguns Flares também que você pode usar Eheu Eheu Bem, vamos tentar pegar mais esse MiG-29 aqui Eu já vou mostrar os outros modos também Não muda tanta coisa, é basicamente isso aqui É, peguei Bem, agora vamos trocar aqui o modo Já fui no normal, vamos pegar no modo fácil Que é o que o pessoal recomenda você começar a testar Pra quem, basicamente os três são a mesma ideia É você ficar matando onda Pra quem, ah, já entendi, eu quero saber como é que instala Se interessou ou não Deixem, eu vou parcar aí o tempo na tela Pra quando vocês tem que ver como se instala o mod em geral Então vamos lá, modo fácil Começou? Esqueci de mostrar também o cockpit Eles conseguiram replicar o cockpit da F-15 Que a gente vê no jogo Então vamos lá, vamos lá O chato cambalear Esse é até engraçado também Acho que vou pegar o segundo Não, Pixie pegou Ah, tem um terceiro aqui Bem, outra coisa que eu vou comentar também Como controlo o caça Eu recomendo vocês, além de mexerem com o mouse Aproveite que a galera que já deve jogar de chato já deve saber Além de você controlar com o mouse Usar o WASD também pra você controlar Boa! Bem, talvez aconteça isso Isso aqui talvez eles adiantem mais o mod Mas eles entendem que teu míssil tá vindo de dentro Em vez de fora É, ataquei muito antes Uh, tô me dando Mas ainda dá pra voar Nossa, o 33, eu não tinha visto ele da última vez Bem, o avião também Um F-15, ele não tem os flaps normais De combate Ele é só esse de aterrissagem Vamos ver, acho que eu errei Errei Bem, vamos lá Vamos até esse último F-14 aqui Vamos pegar lá pro modo hard E depois já passar aqui Pra como que se instala o mod Hei hei Errei de novo Volta Pegou? Não, não pegou Vamos lá Nossa senhora É, peguei pelo menos Na metralhadora, né Bem, agora vamos dar uma olhada aqui Como está na dificuldade difícil Aqui é difícil Aqui é difícil Provavelmente deve ter a mesma coisa ainda Beleza, começou Cadê o povo? Deixa eu ver aqui no mapa Ah, de novo F-14 É MIG-29 Nossa, F-14 não Eu morri Bati Bem, é só você mais sábado Que eu não quero fazer um vídeo longo Vamos lá De novo hard mode Talha os caras Ah, bem Esse modo aqui O pessoal Ele consegue ser bem mais agressivo Pelo visto Não dá muito pra ir de frente Vou fazer uma última abordagem Daí eu já passo aqui pro Pra fabrada Pra instalação Vamos lá Nós estamos no coro No tempo e no target Tudo está bem Como você está? All the gates Nossa, pegou ainda assim Eu errei Legal Já deu dando crítico Ainda É realmente O pessoal consegue manobrar Bem melhor Aqui nesse modo Talvez eu não vou pegar Peguei Nossa Bem, missão do Pixel Eu percebi que ele fica fazendo Nossa, milhão de curvas também Vamo, 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 vamo Vamo Pegou? Pegou Aqui bem No hard ele tem a experiência Bem mais similar Ao que a gente vê Na franquia esse combat Você tem que usar Dois missões Pra matar os alvos Tem um missão O pessoal consegue atirar O pessoal e os inimigos Estão bem mais agressivos Também Comparado ao easy O normal O único ruim é isso mesmo Ele demora demais Pra abrir bem Enquanto eu vou terminando aqui Vou dar minhas contrações Pro mod Ele é um modo Interessante Principalmente se você For fã de esse combat Mas ele é um modo Que ele mais Você fica matando o tempo Se você for um cara Que quer jogar com algo Diferente E não tá afim De ficar indo no multiplayer Vale a pena Mas se não Bem Eu acho que é mais interessante Você pegar o modo Do Morgan mesmo Que é uma missão Completa mesmo Inspirada no Esse combat zero E é basicamente É isso Agora vamos pegar Esse último MiG-29 Pegou um modo aqui Pegou É E bem É isso Agora vamos passar Para a parte De instalar o mod Bem Agora a parte Que é mais importante Que é como instala Esse mod Nelo É muito difícil Não Não é difícil Basicamente Quando vocês baixarem Aí que eu vou deixar O link na descrição E nos comentários fixados Vocês vão ter Essas duas pastinhas Aqui A Content E a User Missions Vocês vão copiar elas Vão na sua pasta Do War Thunder Que vai ter tudo isso aqui Vocês vão simplesmente Colar as duas pastas aqui No meu caso Eu já tenho elas aqui Então vou dar um ignorar E aí vocês simplesmente Vão começar o jogo E então é isso pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Apesar que não é O vídeo tão Oh meu Deus É mais para vocês Darem uma olhada mesmo Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Com os seus amigos Deem sugestões aí De que eu posso melhorar Nesse tipo de vídeo E vou indo Até a próxima galera Fui